Olá, pessoal! Aqui é a Denise Teschi. Sabemos que enfrentar doenças transmitidas por insetos, como a malária, é um desafio significativo em Angola. E é exatamente nesse contexto que entra em cena o compromisso de Antônio Fonseca Canjonte, liderando um projeto inovador de combate à malária. Hoje, no Fala África Voa, teremos a oportunidade de explorar mais profundamente as estratégias, conquistas e até as parcerias que tornam tudo isso uma realidade concreta. Seja bem-vindo, Antônio Fonseca Canjonte! Muito obrigado! Antônio, antes de mais nada, eu gostaria que você nos desse uma visão geral do projeto de combate à malária. A visão geral, na verdade, do projeto de combate à malária, ela está direcionada para as famílias mais pobres. E sendo o nosso objetivo é que essas famílias mais pobres se revejam dentro da sociedade em geral de Angola. Então, tivemos essa visão para unirmos pessoas no que tange à saúde pública e à saúde preventiva e acurativa em comum. E Antônio, esse projeto são em todas as províncias de Angola ou não? Nós estamos em apenas 16 províncias de Angola. Nós estamos em Cabinda, estamos em Uampo, estamos em Cunene, estamos no Moxico, estamos em Lunda Sul, estamos em Lunda Norte e outras que totalizam as 16 províncias de Angola. E quantas pessoas estão sendo ajudadas? Nesse momento, nós estamos aproximadamente com mais de 10 mil famílias. Esse projeto já alcançou 1.700 bairros a nível de Angola nessas 16 províncias que nós indicamos. Quais são as metas? As metas é diminuir consideravelmente a malária em Angola. Diminuir, estamos agora com o pico vermelho, lutamos para que encontrássemos um pico azul ou verde, mas nesse momento, juntamente com algumas parcerias que a gente tem, estamos a trabalhar juntamente para diminuir consideravelmente a malária em Angola. E de onde que vêm os fundos para gerir esse projeto? Na verdade, tivemos um apoio, não vamos fazer aqui publicidade, mas tivemos um apoio de uma instituição privada em Angola, que financiou-nos no valor de 10 milhões de Kwanza para avançar com a primeira etapa, porque nesse momento estamos na segunda etapa do projeto. Estamos então atrás de mais financiamento para avançar com o projeto. Imagine que tivemos agora um financiamento de 10 milhões, aproximadamente 20 mil dólares, para então inserirmos o projeto. Nesse momento, o nosso projeto, ele conta com valor aproximadamente 167 mil dólares, para então alcançarmos onde vamos inserir a distribuição de mosquiteiros, onde vamos inserir fumigação extradomiciliar, onde vamos inserir fornecimentos de teste de malária. E então é onde temos um pacote único, mas temos uma instituição que está nos apoiando consideravelmente para esse projeto em Angola. E uma parte fundamental desse projeto é elevar o conhecimento sobre a malária entre as comunidades locais e, ao mesmo tempo, eliminar sua incidência. Poderia nos explicar como o projeto está abordando esses dois aspectos de maneira eficaz? Nós temos uma equipe, nós dividimos equipes de sensibilização. Nós dividimos equipes de sensibilização neste bairro que nós citamos. Nós primeiro levamos, criamos um folheto, onde nós tiramos o nome da casa, o nome das famílias, procuramos saber quais são os cuidados que eles têm tido quando têm problemas ou princípios de sintomas de malária. E aí a nossa equipe leva o conhecimento, vai sensibilizando, vai aconselhando. É o primeiro passo que temos. E o outro passo, nós temos um controle, um concentro, onde qualquer situação que acontece, ligam para o call center e a nossa equipe técnica faz recolha para o hospital. Porque também temos uma clínica que nos assiste com os nossos parceiros diretamente. E liderar uma iniciativa tão importante como essa deve ser desafiador. Poderia compartilhar conosco quais são os maiores desafios que você enfrenta na coordenação desse projeto de combate à malária? Os desafios que eu enfrento são desafios socioeconômicos, políticos e sociais. Para dar um conhecimento na DERNES, eu agora estou a assessoriar um projeto em Santo Homem-Príncipe, onde em Santo Homem-Príncipe, eles convidaram-me para poder, então, partilhar conhecimento da malária lá naquele país. E nós demos o nosso conhecimento lá. O que acontece? Por falta de fundos, temos tido muitas dificuldades. Por falta de transporte, temos tido muitas dificuldades para os nossos técnicos se desfocarem. Então, tem sido muito desafiador para trazer a saúde na porta a porta do cidadão, em particular dos munícipes que nós controlamos. Você mencionou no início da nossa conversa que o projeto começou em 2016. Quais são os resultados principais que você tem orgulho de partilhar? Eu estou muito feliz, primeiro, porque nós controlamos uma comunidade econômica de Calima, na província do Uambo, onde nós fornecemos mosquiteiros, convidamos o clube dos médicos para fazer testes rápidos, criamos uma clínica móvel naquela localidade e tivemos a malária naquela localidade diminuiu dos 70% que nós encontramos. Até agora, controlamos, estão apenas com 10% e 20%. Esse é um resultado que me deixa muito feliz. E também na província do Uambo, ainda, no município-sede, no bairro das Cacilhas e bairro da Canata, nós também levamos a cabo o conhecimento e estamos com resultado satisfatório e temos orgulho de continuar no projeto porque está a dar resultado. O resultado é positivo. Antônio Fonseca Canjonde, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Boa para falar sobre o projeto de combate à malária, sobre as suas estratégias, conquistas. É bom saber que as comunidades em Angola estão podendo se beneficiar de um projeto tão importante como esse. Eu agradeço a oportunidade e estarei sempre batendo a vossa porta para os próximos desafios.